Neste sábado, dia 13 de fevereiro, é o dia mundial do rádio. E o tema escolhido pela Unesco este ano é o rádio em situação de emergência e desastre, um aparelhinho que pode ajudar a salvar vidas. Agora vamos navegar nas ondas do rádio e ver como ele é importante na vida de todos nós. O rádio é companheiro de todas as horas. Basta ligar, sintonizar e pronto! A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua Rádio Nacional da Amazônia. As ondas vêm cheias de informação e conteúdo para todos os gostos. Um público fiel em todo o mundo. Com a internet, a rádio ultrapassa fronteiras e faz parte do cotidiano aqui no Brasil. O sujeito está indo para o trabalho no ônibus, no metrô, no carro, está andando no parque, está passeando, está trabalhando e está com um foninho de ouvido ali escutando a sua emissora. Mas o rádio vai além. Pode ajudar a salvar vidas em situações em que nenhum outro meio consegue chegar. É um grande aliado em casos de desastres e emergências. O rádio pode ser um elemento, uma ferramenta rápida, com uma difusão bem efetiva de informações emergenciais. Ou seja, se alguma comunidade foi afetada por um desastre, qual a comunidade tem que ser retirada do local, onde estão localizados os abrigos. O rádio é um elemento importante no trabalho da Defesa Civil Municipal e devem trabalhar juntos. Porque no final, a Defesa Civil somos todos nós. Esse foi justamente o tema escolhido pela Unesco para celebrar o Dia Mundial do Rádio desse ano. Para o coordenador Adalto Soares, esse veículo de comunicação passa por gerações, deixando a marca de um grande prestador de serviços humanitários. A importância desse tema é justamente porque queremos enfatizar o aspecto de que a rádio salva vidas. Porque exatamente em momentos de catástrofe, momentos de situação de emergência dos países, o rádio tem sido o principal aliado para várias questões humanitárias. Quem não se lembra do terremoto devastador do Haiti em 2010? Aqui no Brasil, desastres como o rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, em novembro passado, também tiveram o rádio como importante parceiro da população. Um cenário triste. É o que se vê por onde a lama passou depois que a barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana. Muitas casas ficaram imersas. O Dia Mundial do Rádio homenageia a primeira transmissão da Rádio ONU, em 13 de fevereiro de 1946. Bem antes, em 1923, nascia a primeira emissora do Brasil, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, que anos mais tarde, em 1936, foi doada ao Ministério da Educação pelo fundador, o antropólogo Roquete Pinto. Surgia então a Rádio MEC. O Roquete Pinto, ele emite uma frase bastante célebre e também importante para demonstrar o que significava a rádio para ele e para o grupo dele naquele momento, porque ele dizia que naquela ocasião ele entregava a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o patrimônio público com a emoção de um pai que sobe ao altar e entrega a filha ao seu noivo durante o casamento. A Rádio Nacional também ajudou a escrever vários capítulos dessa história. A gente tem a era de ouro do rádio, né? Que começa nos anos 40. E a Rádio Nacional, ela é o grande protagonista desse cenário, né? Então surgem os novos, os grandes artistas, né? Você leva a música para dentro da casa do ouvinte e você traz o ouvinte para dentro da emissora, né? Eram os programas de auditório, as pessoas, os ouvintes são todos para o auditório ou para o espaço que estivesse se montando aquele programa para ter contato mais próximo com seus artistas, para aplaudir, né? Ouvir boa música. É uma forma de entretenimento com arte e informação. Assim, eu vou repetir, não dá para falar da história do Brasil e você não recortar a Rádio Nacional. E você sabia que a Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país com 81 anos no ar? Em Brasília, 19 horas. Hoje o programa acompanha as novas tecnologias e já está disponível em vídeo pela internet. É, o rádio continua vivo no cotidiano ou na lembrança de ouvintes como o Max, que cresceu em Acará, no interior do Pará, com o companheiro inseparável. O rádio, ele iluminava a nossa vontade de pensar, a nossa vontade de sonhar. E quantas vezes o programa da Tia Leninha, na Rádio Nacional da Amazônia, não me deu essa iluminação tão boa de querer sonhar, de querer pensar, porque o rádio tem essa coisa mágica de você construir os seus cenários imagináveis. Isso jamais vai sair da minha memória. Então, era muito bonito porque era com esse cenário que eu escutava a Rádio Nacional da Amazônia. nas minhas férias, lá na casa do meu tio Chiquito, da minha tia Julieta, na beira de um rio, daquele rio bonito, o rio Acará, em cima daquela ponte, ribeirinha, com os sons dos pássaros e, ao mesmo tempo, o som do rádio. Então, tudo isso construiu um cenário maravilhoso. Uma pesquisa de mídia feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em 2015 mostra que o rádio é o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros atrás apenas da TV. Ele é ouvido todos os dias por 30% dos entrevistados. Obrigado.